Pra você que tá querendo conectar a sua conta do Star Plus na sua TV Smart Nesse vídeo aqui eu vou explicar o passo a passo de como você vai tá fazendo isso Bom, mas antes disso eu já queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo Pois isso me ajuda muito e não custa nada Esse procedimento aqui todo mundo vai conseguir fazer desde que a sua televisão seja Smart No meu caso aqui eu estou utilizando uma TV Smart da LG Mas como eu falei, vocês vão conseguir fazer com qualquer TV Smart Desde que a sua TV Smart tenha o aplicativo do Star Plus E se você não baixou o aplicativo do Star Plus ainda na sua TV, baixe o aplicativo primeiro Pra quem aí utiliza a televisão Smart da LG, basta acompanhar o passo a passo que eu mostrar aqui no vídeo Então pra isso vamos abrir a loja de aplicativos da TV Smart Que no meu caso aqui é a APPs Bom, agora aqui com a loja da TV Smart aberta eu vou pesquisar pelo nome do aplicativo Então eu vou tá indo até lá na lupa aqui em cima e vou clicar E agora aqui eu vou estar pesquisando pelo nome do aplicativo que seria Star Mais Vocês também podem digitar somente Star e tá selecionando a opção ali Daí ele vai mostrar os aplicativos relacionados ao Star e note que ele já mostrou em primeiro aqui o aplicativo Star Mais Que é o que a gente vai estar instalando aqui na TV Smart Bom, com o aplicativo aberto na loja eu vou clicar na opção instalar Bom, feito a instalação do aplicativo do Star Plus aqui Vamos estar voltando lá na tela inicial da TV Smart Agora aqui a gente vai fazer o seguinte Nessa bandeja de aplicativos aqui a gente vai estar indo até o final Até encontrar esse lápis aqui Editar lista de aplicativos Agora aqui vamos descer pra bandeja de aplicativos aqui embaixo E vamos estar indo lá no final Até vocês encontrar o aplicativo do Star Plus Daí basta vocês clicar uma vez em cima Até ele selecionar o aplicativo dessa forma aqui Com as duas setas pros lados E daí agora a gente vai mover ele lá pra frente Eu vou posicionar o meu Star Plus aqui depois do globo Eu vou soltar ele aqui E vou selecionar agora a opção fechar Pronto, o aplicativo do Star Plus aqui pra mim é o quinto aplicativo Então agora eu já posso estar abrindo o aplicativo Bom, com o aplicativo do Star Plus aberto aqui Vamos estar acessando a opção entrar Então basta descer pra baixo e clicar na opção Bom, agora aqui você vai precisar estar acessando o site do Star Plus Pelo computador ou então pelo celular Pra poder estar acessando o site do Star Plus barra iniciar Então eu vou estar abrindo o navegador aqui do Google Chrome Com o navegador do Google Chrome aberto aqui Eu vou vir aqui em cima onde está google.com.br Que seria o pesquisar ou digitar o URL E vou estar digitando aquele endereço ali Starplus.com barra iniciar E vou estar acessando essa primeira opção aqui Então eu vou clicar em cima dela Entre com o código de 8 dígitos que aparece na TV O código que ele está se referindo seria esse aqui Então basta você digitar esse código de 8 dígitos aqui no celular Após digitar o código basta clicar em continuar Bom, agora aqui eu vou precisar colocar o e-mail da minha conta do Star Plus E depois clicar em continuar E agora aqui eu vou precisar colocar a senha da conta E depois clicar em entrar E agora aqui no celular você já fez as configurações necessárias Então você já pode fechar aqui E aqui na televisão vai dar essa mensagem A TV foi configurada Daí basta você clicar em assistir E pronto, agora você já pode aproveitar a sua conta do Star Plus Na sua TV Smart Bom, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma Se ajudou eu deixei aquele like aí no vídeo Pois isso me ajuda muito e não custa nada E também se inscreve aqui no canal Pra você estar recebendo mais dicas e tutoriais Que eu trago aqui todos os dias E se por acaso você ainda ficar com alguma dúvida sobre o assunto do vídeo Vocês podem estar deixando aí nos comentários do vídeo E nos vemos no meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau